A imagem mais pura A imagem que traduz a mensagem De paz e amor, força e vigor Mãe, santa semelhança Do meu Criador És a força maior Nos momentos de pior tristeza Quem melhor chega a Deus Com sua alma cansada Intercede para os seus Mãe, você representa A frase melhor No poema da vida Que Cristo escreveu Mãe, você representa A frase melhor No poema da vida Que Cristo escreveu Que Cristo escreveu Que Cristo escreveu Se queres um anjo Se queres um anjo ao teu lado Em todos os caminhos teus Precisas mudar Depressa ingressar Na nova família Que é da linhagem Do povo de Deus A nova família Terá alegria Em ter mais alguém No seio sagrado No seio sagrado Ser transformado E feliz também Unidos em Cristo Teremos com isto A paz e o amor A paz e o amor Cantando a canção E prazer Se queres um anjo Se queres um Espírito Santo Mudando os pensamentos teus Se almejas a paz Que o mundo não tem Ingressa depressa Na nova linhagem Do povo de Deus A nova família Terá alegria Nem ter mais alguém No seio sagrado Ser transformado E feliz também Unidos em Cristo Teremos com isto A paz e o amor Cantando a canção Feliz e a nação Cujo Deus é o Senhor Louco Em paz e o amor Quanbo terminara de orar a Deus Respeitado e velho servo de Abraão No mesmo instante o Senhor me respondeu Dando resposta a sua humilde oração Hermosa vista, como diz nas escrituras Uma donzela buscar água lhe surgiu Era a Rebeca com seu jeito meiga e pura Desceu a fonte, encheu seu pântaro e subiu Rebeca é símbolo da igreja aqui na terra Ligada a fonte, Jesus Cristo revelou O Espírito Santo é o servo que espera Pra conduzi-la ao encontro do Senhor A cada crente um recado, servo amado Ir sempre a fonte, pra nunca ficar vazio Pode notar-se que ela saiu-se bem Porque desceu a fonte, encheu seu pântaro e subiu Exato e dirigiu-se ao campo pra orar Que é o exemplo da pessoa de Jesus Quem é ansioso, aguarda sua noiva chegar Sabendo que o servo fiel quem a conduz Tão linda e pura, sua amada lhe surgiu Mas precisou primeiro, Rebeca descer Até a fonte, encheu o pântaro pra subir Rebeca é símbolo da igreja aqui na terra E cada fonte, Jesus Cristo revelou O Espírito Santo é o servo que espera Pra conduzi-la ao encontro do Senhor A cada crente, a cada crente, o recado, servo amado Tem que ir sempre a fonte, pra nunca ficar vazio Pode notar-se que ela saiu-se bem Porque desceu a fonte, encheu seu pântaro e subiu Eis a razão porque o bom jardineiro chora Quando vem alguém de fora e rouba o do seu jardim A flor cheirosa por quem ele deu a vida Agora está caída, levada ao triste fim Embora sendo a igreja um jardim fechado Existe alguém aos lados sempre procurando entrar E se ele encontra uma pequenina brecha A tira maldita flecha e consegue a flor matar Jardim fechado é a igreja do cordeiro Figura do jardineiro e chora com grande dor Tanto cuidado e amor pelo seu jardim Lamenta quando vê o fim da terra que foi sua flor Lamentações de Jeremias diz bem claro que mudou o senhor O cenário, o cenário, o ouro escorreceu O que era lindo tornou-se agora feio Porque o inimigo veio e o mal aconteceu Amado irmão, você que era como ouro particular Tesouro querido por teu senhor Enquanto é tempo o caminho se para Frente e abrace novamente Aquele primeiro amor Graças a Deus o hino que escrevi outrora Já alcancei vitória E muito feliz me fez Quando alguém estava com a flor caída Quase a perecer Sem vida mas renasceu outra vez Mas nem por isto devo eu ficar Calado muitos ainda estão Parados e este dever é meu Continuar a falar pelo mundo ao fora Dizendo que Cristo chora Pelo crente que morreu Jardim fechado em a igreja do cordeiro Figura do jardineiro E a terra preparou É evidente que tenha amor e seu Porque afinal é ele que este jardim plantou Ao contemplar Jerusalém perdida Fome o pecado que a dor dominou Olhando triste aquela multidão Pois santo e sóbrios de Jesus chorou Chorou ao ver a grande iniquidade Um povo errante e pecador Apofundando-se mais no pecado É desprezando o mais sincero amor Precisa do amigo que está me ouvindo Eis a mensagem pra teu coração Jesus quer dar-te o seguro abrigo Pra tua alma ela é a salvação Jesus chorou sobre Jerusalém Jesus chorou sobre Jerusalém Ao ver homem longe do caminho Oh quantas vezes eu quis te ajuntar Como a galinha junta os trintainhos Ainda hoje ele se sente triste Quando no exterior e no Brasil Muitas ovelhas estão desgarradas Andando tristes longe do região Precisa do amigo que está me ouvindo Eis a mensagem pra teu coração Jesus quer dar-te o seguro abrigo Pra tua alma ela é a salvação Ainda hoje comecei Um ponto de interrogação Uma pergunta para nós Será que temos condição De ouvir a sua santa voz? Por isso tem muito a dizer Sem interessar-nos por escutar Se a igreja luta pra vencer Então, Senhor, podes falar Muito tenho a dizer Fala, Senhor, muito tenho a dizer Fala, Senhor, quero minha igreja pura Sem remédio, sem rasura Quero minha igreja sim Muito tenho a dizer Fala, Senhor, muito tenho a dizer Fala, Senhor, quero minha igreja santa Porque a qualquer instante A levarei para mim Uma igreja de poder Está disposta a escutar O que o Senhor tem a dizer Para melhor lhe agradar Ele só quer o nosso bem Por isso mesmo está aqui É pena que nem todos têm O que o Senhor tem a dizer O que o Senhor tem a dizer Muito tenho a dizer Muito tenho a dizer Fala, Senhor, muito tenho a dizer Fala, Senhor, quero minha igreja santa Porque a qualquer instante A levarei para mim O que o Senhor tem a dizer Vem para cima e vi Uma paisagem coberta de luz Que no sol os seus raios prateados Brilhavam o estrado dos pés de Jesus Eram nuvens voando nos céus E ao vê-los me fez meditar E de toda língua e nação Grande multidão Virá me encontrar A brilhante estrela da manhã Vai surgir muito breve ali É o Senhor que com poder e glória Levará embora o seu povo daqui Muita gente olhou para o céu Só pra ver um momento a passar Se soubessem que uma estrela Muito mais bela também vai voltar É a brilhante estrela da manhã Semelhante a ela não há Qual mim a dos mais preferidos Um povo escolhido atrairá Não iremos somente olhar Transformados vamos encontrar Com Jesus, sua nova e fiel Que voltará do céu Sua igreja nos dá A brilhante estrela da manhã Sinto um desejo ardente De ser mais crente e fiel a Deus Pra não correr o risco do meu regime Pro sair do céu Zeloso prosseguir e jamais pedir minha demissão Quantos de hoje choram, jogaram fora a salvação Não quero ser assim, quero triste fim, deixar Jesus Desejo ir em frente, ser paciente, levanto a cruz Quero chegar um dia com alegria a receber O galardão me espera, se nesta perna eu poder vencer Meu coração deseja que isto seja realmente feito E eu ao seu serviço meu sacrifício de ser aceito Ter meu altar em dia pra alegria em me reinar Ver o fogo divino chegar de cima e assim queimar Se andar com fingimento só será tempo gasto em vão Mas o desejo ardente de ser mais crente ainda é bom Vou começar agora sem mais demora a melhorar Em nome de Jesus O que me propus quero praticar O que me propus quero praticar Meu irmão Meu irmão porque vives chorando Tenha fé você vai triunfar Deus conhece o que estás passando Tuas lágrimas vai enxugar Ele prova os amados seus Até onde podem suportar Muito mais Jesus Cristo sofreu E em nada se ouviu reclamar Ouve os versos deste humil de canto É a Bíblia sagrada dizer Pode a noite inteira ser branco O sorriso vem no amanhecer Se as lutas têm sido demais Se pensou o evangelho deixar Com Jesus você encontra famas Sem Jesus só irá melhorar Essa graça e poder pra agir Não dê chance pra alguém te enganar Tenha fé você vai conseguir E os seus olhos não vão mais chorar Ouve os versos deste humil de canto É a Bíblia sagrada dizer Pode a noite inteira ser branco O sorriso vem no amanhecer E a Bíblia sagrada dizer É a Bíblia sagrada diurno É a Bíblia sagrada dizer E a Bíblia sagrada dizer Talvez não sei a Bíblia sagrada Ouve os versos deste humil da Senhor, eu não quero ficar simplesmente na beira do rio Me sentindo triste na mão vazio Como se ao meu lado houvesse ninguém Senhor, eu não quero ficar só olhando a água que passa Ver meu irmão mergulhado na graça Preciso entrar neste rio também Não quero molhar somente os artilhos Nem conformarei com águas pelos joelhos Chegando nos ombros, então se começa tudo melhorar E quando a água me cobrir total Não quero sair mais deste manancial Senhor, eu preciso pra sempre no rio da graça nadar É incrível, mas tem aquele que fica na beira do rio O rio está cheio e ele vazio Poxeando em dois pensamentos ao olhar Precisa saber que do outro lado existe o céu Um homem de branco está com um cordel Pra chegar a ele terá que nadar Não quero molhar somente os artilhos Nem conformarei com águas pelos joelhos Chegando nos ombros, então se começa tudo melhorar E quando a água me cobrir total E quando a água me cobrir total Não quero sair mais deste manancial Senhor, eu preciso pra sempre no rio da graça nadar pricing Eu preciso pra sempre no rio da graça nadar Durante o mar